A paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais um programa A palavra que cura e desde já eu quero fazer um convite para você Observar o que acontece ali na nossa igreja São muitas palavras, louvores, oração Então eu te faço um convite para você estar aí assistindo conosco As programações e tudo o que acontece ali na nossa igreja Assista aí Nada é impossível para Deus E eu quero convidar você declarando sobre a sua vida Que nada é impossível para o Senhor O nosso endereço, o nosso telefone está na tela Você será muito bem-vindo na nossa casa Nada importa mais Eu só quero mais Derrama fogo e sua glória Olá amados, eu sou o presbítero Richardson Quero fazer um convite muito especial para você Vem cultuar conosco Esse lugar é um lugar de adoração É um lugar em que o nome de Deus é glorificado e exaltado Venha você, traga sua família Para nós estarmos orando por você Para nós estarmos orando junto, batalhando juntos O endereço está aqui na tela, o telefone para contato Você é meu convidado especial Vem estar conosco, nós temos culto Domingo às nove horas da manhã Às sete e meia da noite Também temos culto de ensino, segunda-feira às sete e meia Culto de libertação, terça-feira às sete e meia É poderoso Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te apresentar E eu quero dizer que eu recebi muitas bênçãos e muitas vitórias A cada dia, Senhor Eu quero te dizer, Pai Que esse lugar é um lugar que tem a presença de Deus Esse lugar é um lugar Para quem quiser frequentar essa igreja Quem quiser fazer parte dessa comunhão Que venha E nós estamos aqui de braços abertos Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade Deus transformou a minha vida financeira O meu casamento Deus deu livramentos para a minha família É um lugar realmente de bênção Eu só tenho a agradecer a Deus e a este lugar Que é um canal de bênção sobre a minha vida E sobre a vida de cada um que aqui põe os pés Mais fiel que o meu Deus Nunca ouvi Assisteu? Agora eu quero te fazer um convite Na terça, na quinta e no domingo Nós temos culto a partir das sete e meia da noite E aonde ali nós damos uma palavra Temos um louvor abençoado E depois, após a palavra de Deus Nós temos uma oração para a sua vida Então vocês são os nossos convidados Estão ali conosco nesse culto O endereço está aí na tela O telefone também está aí Se você se encontra triste, abalado Nós estamos ali de braços abertos Para te abraçar e dar uma palavra amiga ao seu coração Então fica o convite aí E desde já eu já quero trazer uma palavra abençoada para a tua vida Aonde se encontra em Lucas capítulo 19 Aonde o Senhor vem a nos dizer uma parábola Uma história que Jesus conta ali Que traz para os dias de hoje em nossas vidas Que se diz assim No versículo 1 E tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando E eis que havia ali um homem Chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos E era um rico Meu Deus Jesus acaba de entrar em Jericó E passando por ali E eis que ali havia um homem E um homem chamado Zaqueu E a Bíblia vem dizer que ele era chefe dos publicanos E era muito rico Dificilmente né A gente olhando Para os dias de hoje Pessoas Parar Quando Jesus passa Às vezes Jesus está passando Dentro do templo E muitas pessoas não se observam E a Bíblia vem dizer aqui Que Jesus acaba de entrar em Jericó E ia passando E eis que havia um homem Chamado Zaqueu E era este um chefe dos publicanos E era rico E procurava ver quem era Jesus E não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estrutura Olha o que a Bíblia vem dizer Jesus entra em Jericó E quando ele passa Ali havia um homem Que era chefe dos publicanos E muito rico E ele Não poderia ver Porque era pequeno Ele era pequeno Mas O grande eu sou Tocou naquele coração Que ao qual dizia Para ele o contrário Você é pequeno Zaqueu Você não tem como ver O que eu vejo Nessa palavra aqui Que aos olhos carnaz Não tem como nós ver Jesus Mas com os olhos espirituais Por mais que somos pequenos Nós conseguimos sentir a presença E ver o poder de Deus Mas muitas das vezes Eu e você Se encontramos Tão pequenos Achando Que não somos capazes Que Deus Ele vê E nós podemos senti-lo E ver o poder dele Quando se deparamos Grande Mas eu quero dizer Para você Que o Senhor É o maior O Senhor É o poderoso O Senhor É o grande Sou Mas quando nós Olhamos para ele E reconhecemos Que o poder Está nas mãos dele E que tudo ele vê Por mais que nós Encontramos pequeno Mas o nosso Deus Ele olha Para o pequeno E o pequeno Ele se reconhece Que é humilde Para reconhecer Que é pequeno Que grande é o Senhor Por mais Que você sabe Falar lindo Por mais que você Prega lindo Mas quando você Reconhece Que a sabedoria Ela vem do Senhor Ela vem do Senhor Que nada é teu Tudo é do Senhor O Senhor Vai te ver Diferente O Senhor Vai fazer Algo Diferente E você E você Vai conseguir Chamar a atenção Do Senhor Por isso Que a palavra De Deus Diz Os exaltados Serão Humilhados Mas os Humilhados Serão o que? Exaltados Zaqueu Estavam Em um momento Que quando Jesus Chega em Jericó Que vai passando Ali estava O chefe Do publicanos E a Bíblia Vem dizer Que era rico Mas naquele momento Zaqueu Ele estava Sendo tocado Pelo Espírito Santo Com humildade E ele olhou Para ele mesmo E disse Eu sou pequeno Mas eu vou criar Uma situação Para que eu possa Ver Mesmo pequeno Eu posso ver O grande eu sou Eu vou subir Nesta árvore Porque quando eu subir Eu me encontro Maior De que todos E aí Eu vejo Jesus Melhor Ei Se tiver Que fazer Um sacrifício Para você Ver Jesus Faça Sai do lugar De acomodismo Sai do lugar De achar Que você Não é capaz Que você Não pode Que você Não consegue Zaqueu Usou Uma estratégia A Bíblia Vem dizer Que Zaqueu Era pequeno Zaqueu Não poderia Ver Jesus No baixo Mas Zaqueu Entendeu Que nas alturas Ele poderia Vê o Senhor Por isso Que a palavra Diz no Salmo 121 Eleva Nossos olhos Para o monte De onde Virá O nosso Socorro Zaqueu Levantou Levantou os olhos Para o alto E disse Nas alturas Eu posso Ver o meu Deus Qual é a sua Sensação Quando você Olha para as alturas É de encontrar Um céu azul É de encontrar Um céu Cheio de nuvem Ou é de você Olhar e dizer O meu Redentor Vive E nenhum Plano Nenhum Projeto Do Senhor Será impedido Qual é o seu Olhar Quando você Olha para cima Zaqueu Olha para cima Avista Uma árvore E sobe Nela E Jesus Enfim Passando E ali A Bíblia Vem dizer Ele era chefe Ele era rico Mas naquele momento Ele não estava Olhando para a posição Dele Naquele momento Ele estava Olhando para aquilo Que foi Tocado no coração Dele Naquele momento Ele disse Eu preciso Ver Jesus Porque eu já Tenho muito Muito O suficiente Eu já Tenho Uma posição Suficiente Mas ainda Falta alguma Coisa para mim Falta Jesus De Nazaré E ele está Passando Ele está em Jericó Então vou criar Uma situação Eu vou subir Na árvore Eu não posso Ver ele no baço Mas em cima Desta árvore Eu posso Ver ele O que Que eu quero dizer No verso 3 Ei Calabarrás E correndo Adiante Subiu Uma figueira Brava Para ver Porque havia De passar Por ali Ele sobe Numa figueira Brava Ei Às vezes Você até Até mesmo Até hoje Não confessou Jesus Como o único Salvador Da tua vida Sabe por quê? Porque você Tem medo Tem medo De renunciar Aquilo que faz A vontade Da tua carne Você tem medo De uma Vida Mudada Uma vida De quebrantamento Uma vida Que é aonde Vai te transformar Uma vida Aonde vai te dar Tirar Você dos prazeres Da carne E aí você Se encontra Não Eu nunca Vou ser Um evangélico Eu nunca Nunca vou Confessar Jesus Como o único Salvador Porque Deus Deus Ele cobra Demais A gente Não pode Fazer Nada E você Se depara Com Deus Riguroso Um Deus Que vai Cobrar De você Uma mudança Uma renúncia Porque servia Jesus De renúncia Zaqueu Estava Renunciando Aquilo Que a qual Ele fazia A posição Que ele servia E ele Estava ali Dizendo Eu tenho Riquezas Eu sou Chefe Mas eu preciso Subir Nem que seja Nessa árvore Brava Mas eu preciso Ver Jesus Hoje Hoje Eu preciso Que Deus Que Jesus Me veja E eu veja Ele também Ei Talvez Você está Nessa posição Dizendo Jesus Me vê Jesus Eu estou Orando Jesus Eu estou Pagando Um preço Jesus Eu estou Chorando Jesus Eu estou Clamando Mas nada Acontece Na minha Vida Ei Nessa Hora Levanta Teus Olhos Para o Senhor E faça Como Zaqueu Se tiver Que subir Suba Se tiver Que descer Desce Mas que você Venha Venha Ter um Encontro Com Deus Como Zaqueu O que Que eu Quero dizer Com isso Zaqueu Estava Em cima De uma Árvore Mas os olhos Do Senhor Sonda Tudo O coração De Deus Sente Tudo E naquele Momento Que Zaqueu Sobe Nessa Figueira Jesus Olha Para Zaqueu E diz Zaqueu Eu estou Te vendo Você Em cima Da árvore Desce Desce Depressa Zaqueu Para você Ter um Encontro Comigo Você Não Precisa Subir Árvore Não Você Precisa Apenas Abrir O teu Coração Zaqueu Ah É isso Que eu Quero Convém Eu Hoje Posar Na tua Casa Acorda Acorda Zaqueu Desce Depressa E Jesus Está Dizendo Para você Hoje Para Jesus Te ver Você Não Precisa Estar Nas Alturas Você Precisa Estar Em lugar De Humildade A Palavra Do Senhor Vem a Dizer Em Mateus Capítulo 5 Que Bem Aventurados Os Pobres De Espírito Porque Eles Herdarão O Reino De Deus Mas A Palavra Também Vem dizer Em Mateus Capítulo 5 Que Bem Aventurados Os Que Choram Porque Eles Serão Consolados Seja Humilde Chora Para Deus Eu Fico Imaginando Zaqueu Que Forma Ele Estava Subindo Nessa Figueira E No Verso 5 Olha Aqui A Obediência Imediata A Obediência De Zaqueu E Quando Jesus Chegou Aquele Lugar Olhando Para Cima E Viu E Disse Zaqueu Desse Depressa Porque Hoje Me Convém Pousar Em Tua Casa Ei Calabarras A Obediência De Zaqueu Fez Que O Coração De Jesus Fosse Tocado Fosse Movido De Compaixão Um Homem Que Era Rico Um Homem Que Era Chefe Dos Publicanos Cobrador De Imposto Foi Tocado O Coração De Jesus Para Que Jesus Falasse Com Zaqueu Ei Zaqueu A Tua Obediência Te Faz Eu Fazer Algo Que As Vezes Eu Não Faço Para Qualquer Um Mas Para Você Eu Vou Fazer Você Se Humilhou Você Reconheceu Que Você Não É Alto Que A Árvore Era Alta Mas Você Era Pequeno E Você Subiu Na Árvore Só Para Me Ver Mas Eu Quero Te Dizer Zaqueu Você Desce Depressa Porque Eu Irei Posar Na Tua Casa Olha O Coração De Deus Ei Jesus Está Dizendo Para Você Se Às Vezes Você Está De Pé E Ainda Ainda Não Conseguiu Seus Sonhos Seus Projetos Para 2023 É A Hora De Você Descer Quando Você Descer Jesus Vai Dizer Para Você Ei Concedido Está O Seu Sonho Realizado Está Os Seus Projetos Porque Eis Que Dei Ordem A Os Anjos Para Que Os Anjos Determinem A Sua Vitória Assim Como Deus Usou Aquele Sacerdote Ali Para Para Dizer Para Ana Que Naquele Dia O Milagre De Ana Estava Acontecendo Assim Também Neste Momento Deus Está Dizendo Para Você Ei Quando Você Descer Quando Você Obedecer Eis Que Envie O Seu Milagre E O Seu Sonho Realizado Olha A Vida De José Olha Para A Vida De José Talvez Você Está Passando Uma Semelhança Assim Mas Quando José Se Colocou Em Posição O Milagre De José Aconteceu E Assim Foi E Zaqueu E Olha Aqui No Verso 6 E Apressando Se Desceu E Recebeu Com Alegria Com Júbilo Júbilo Significa Alegria Imagina Zaqueu Ouvindo Jesus Eu Fico Imaginando Zaqueu A consciência Que ele Carregava Dentro dele Ei Eu Estou Roubando Os Pobres Eu Me Enriqueci Em cima Dos Pobres Cobrando Um Imposto Injusto Há Momento Que eu Fico Olhando Meu Deus Por que Tanto Imposto Por que Tanto Imposto Zaqueu Vivia Essa Época Cobrando Imposto Daquele Que não Dava Conta De Pagar Daquele Que Muitas Das Vezes Não Consegue Comprar Uma Cesta Básica Boa Compra Comprar Comprar Os Quilos Comprar O Dia Que Tem E Ainda Tem Que Pagar Imposto De Tantas Coisas Isaque Talvez Estava Pensando Assim Eu Defraudei Tantos Tantos Que Não Tinha Condição E E Me Enriqueci Em Cima Deles E Agora Agora Jesus Chegou A Jericó Agora Eu Vou Eu Sou Pequeno Não Posso Ver Mas Eu Vou Subir Numa Árvore E Vou Ver Aquele Que Pode Mudar E Me Perdoar Todos Meus Pecados Então Eu Vou Fazer Um Esforço Vou Subir E Jesus Olha Para Zaqueu Sabe Por que Jesus Olha Para Zaqueu Porque Jesus Disse Quando Ele Foi Jantar Na Casa De Mateus Que Estava Ali Acusando Ele E Ele Responde Eu Não Vim Para Os Sãs Eu Vim Para Os Pecadores Jesus Naquela Hora Estava Vindo Para Um Pecador Para Um Cobrador De Imposto Que Subiu Para Ver Jesus Diferente Veja Jesus Diferente A Partir De Hoje A partir Deste Momento Vê Jesus Como Ele Pode Fazer E Transformar O Impossível Na Tua Vida Jesus Pode Realizar Um Milagre Na Tua Vida Para De Ficar Sofrendo Talvez Talvez Zaqueu Carregava Em Sua Consciência Uma Dor Um Arrependimento E Naquele Momento Ao Seu Arrependimento Jesus Faz Um Encontro E Ainda Vai Posar Na Casa Dele E Olha Aqui No Verso 7 E Vendo Todos Aleluia E Vendo Todos Isso Morburaram Dizendo Que Entrará Para Ser Hóspedes De Um Homem Pecador Olha O que A multidão Estava Falando Jesus Só Não É Justo Jesus Só Não É Santo Por Que Só Vai Entrar Na Casa De Um Pecador E Olha O que Ele Fala Aleluia Santo Santo É O Senhor E Levantando-se Isaqueu E Disse Ao Senhor Eis Que Eu Dou Aos Pobres A Metade Dos Meus Bens E Em Alguma Coisa Tenho Desfraudado Alguém Retiro Restitui Quanto Em Duplos E Disse Jesus Hoje Veio A Salvação A Esta Casa Pois Também Este É O Filho De Abraão Porque O Filho Do Homem Veio Para Buscar Salvar O Que Havia Perdido Para Zaquel E Para A Multidão Zaquel Estava Perdido Talvez Você Está Desse Jeito Desviado Dos Caminhos Do Senhor Afastado Da Presença Do Senhor E E E Talvez Hoje Se Depara Um Perdido Uma Perdida Sem Força De Voltar Sem Força De Subir E Olhar Para As Alturas Que É De lá Que Vem Teu Socorro Então Por Isso Nessa Hora Eu Quero Te Fazer Um Convite Do Fundo Do Meu Coração Ora Junto Comigo Te Humilha Para Deus Reconhece Como Jó Que Você Não É Nada Você É Pós Cinza Mas O Deus Que Você Serve O Deus Que Você Clama O Deus Que Você Vai Orar Agora O Deus Que Você Vai Ter Um Particular Com Ele Agora Ele É O Deus Todo Poderoso E Os Ovidos Dele Não Está Tampado Ele Está Pronto A Te Ouvir Neste Momento Clama Comigo Como Jeremias Poderoso Deus E E Eterno Pai A Este Momento A Deus Eu Apresento Essa Pessoa Que Está Orando Comigo A Deus E Até Mesmo O Senhor Ouviu Esta Palavra Que Possa Põe Em Prática Na Vida Deles Como Senhor Jesus Zaqueu Colocou Zaqueu Foi Obediente Zaqueu Foi Quebrantado Zaqueu Foi Tocado Pelo Senhor E Disse Se Algum Dia Eu Roubei De Alguém Eu Vou Vender E Vou Dividir Aos Povos Senhor Que Seja Uma Divisão Que Essa Pessoa Está Passando Dentro Do Seu Lar Seja Uma Enfermidade Seja Uma Volta Para Tua Presença Pai Que Essa Pessoa Seja Tocada Seja Curada Seja Livre Agora De Todas Garras De Satanás Eu Declaro Essa Pessoa Livre Eu Declaro Essa Pessoa Voltando Do Primeiro Amor E Que Aonde Estiver Senhor Uma Angústia Uma Obra Do Inimigo Que Seja No Lado Seja Repreendido Na Autoridade Do Nome De Jesus Eu Declaro A Cura Eu Declaro A Libertação Eu Declaro Essa Pessoa Livre Senhor Para Te Servir Como Zaqueu Foi Livre Pai No Momento Que Ele Subiu E No Momento Que Ele Ouviu A Voz E Obedeceu Pai O Senhor Pousou Na Casa Dele E Ali Houve Salvação Que Haja Salvação Na Tua Vida Fica Com Deus Que Deus O Permita O Melhor Na Tua Vida E Até O Próximo Programa Em Nome De Jesus Amém Tua 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 Legenda por Sônia Ruberti